Descobri 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 que nasci pra viver solteiro, mas nunca só Uma mulher é pouco pra mim, duas ou mais é melhor Sempre fui desse jeito, aqui no meu peito tá sobrando espaço Sempre cabe mais uma lá em casa e dentro do meu abraço Sempre fui desse jeito, aqui no meu peito tá sobrando espaço Sempre cabe mais uma lá em casa e dentro do meu abraço Hoje eu tô solteirão, saí da prisão, a mulher me largou, quero aproveitar Caí no fandangue, eu já tô preparado, doidinho agitado pro pau quebrar Hoje eu tô solteirão, saí da prisão, a mulher me largou, quero aproveitar Caí no fandangue, eu já tô preparado, doidinho agitado pro pau quebrar Hoje eu tô solteirão, saí da prisão, a mulher me largou, quero aproveitar Caí no fandangue, eu já tô preparado, doidinho agitado pro pau quebrar Hoje eu tô solteirão, saí da prisão A mulher me largou, quero aproveitar Caí no fandangue, eu já tô preparado Doidinho agitado pro pau quebrar